Os presidentes estão coordenando a data para a futura visita, que já está, digamos, no raio de intenções do presidente Lula a curto e médio prazo. Resta apenas que se, digamos, coordenem as datas em função das agendas dos dois presidentes. O objetivo de atualizá-lo e me reportar a ele sobre os avanços do programa de cooperação para o desenvolvimento da agricultura no Vale do Cunene. O programa é consequência, é resposta ao pedido do presidente João Lourenço de trabalhar junto com o Brasil no sentido de desenvolver a agricultura e diversificar a base produtiva da agricultura de Angola. Essa é uma meta do governo do presidente João Lourenço, é uma meta que ele tem muito determinada e que ele deseja desenvolver junto com a parceria brasileira. E o projeto de cooperação para o desenvolvimento do Vale do Cunene, um projeto que é integral, que envolve a transferência de conhecimentos, de políticas públicas, mas também a atração de investimentos. Ele busca fazer a revolução verde no Vale do Cunene, atraindo não apenas os investimentos na produção, mas também a inclusão da agricultura familiar naquela região. Tive a satisfação e a honra de atualizar o presidente da república sobre os avanços desse programa, que é um programa âncora na relação do Brasil com Angola e resultado de uma determinação do presidente João Lourenço e que está sendo acompanhada, está sendo respondida pelo presidente Lula, que tem no tema da agricultura, da segurança alimentar, também, digamos, as pautas do seu governo. Portanto, são pautas comuns aos dois governos. O governo do presidente Lula retomou a expectativa de contar com linhas de financiamento brasileiras para a cooperação Sul-Sul, para as iniciativas de investimento dos parceiros do Brasil mais importantes, em obras de transformação econômica e social. Portanto, nós temos a expectativa de que esse tema possa voltar a ser adotado, quer dizer, que as linhas de financiamento possam voltar a ser adotadas, em especial no que diz respeito ao Vale do Cunene.